O Cris é complicado, porque ele está em cima da máquina aqui, então ele está encostado nessa haste, ele está com o ferro encostado na parte de trás dele, o cara está encostando a bunda no ferro e quando ele faz a elevação frontal, o fato dele não inclinar um pouquinho para frente faz com que o cabo passe no meio do rabo e dos ovos do Cris. Galera, não posso deixar de lembrar para vocês dos meus patrocinadores, muito obrigado a você que me apoia utilizando o meu cupom IK, vocês sabem que isso fortalece demais e me permite continuar criando muito conteúdo, então fica aqui o meu muito obrigado a vocês, Growth Suplementos, a melhor suplementação do Brasil com o preço que cabe no teu bolso e Meet Oficial, o lugar em que você vai encontrar roupas para te deixar no estilo, assim como Ramon, Horse e Brandão utilizam, beleza? Então não deixa de garantir tua suplementação no site da Growth usando o cupom IK e também não deixa de dar uma conferida em todos os produtos lá da Meet também com o cupom IK, o site e o cupom está na descrição, use e indique o cupom IK, tamo junto rapaziada, bora! Rapaziada, olha só quem voltou a aparecer aqui, nosso Open preferido, a besta eslovaca, Michael Criso rapaziada, vamos que vamos, porque eu tenho dois detalhes para apontar para vocês hoje no treino do Criso que está um tanto quanto interessante. E antes de pedir para vocês me darem uma moral de ajudar a bater 60 mil, vocês sabem que uma das maiores necessidades do Michael Criso é glúteos, né cara? A bundinha, cara! E vocês já repararam que eu nunca trouxe nenhum treino de pernas, nenhum react de treino de pernas do Criso aqui para o canal? Pois é, isso é pelo simples fato de que o Criso mesmo não costuma postar treino de pernas em seu canal. Eu fui procurar e até tem um recente, porém, cara, quando você vai do recente para trás, é muito difícil encontrar um treino de pernas. Eu já vi treino de peito e tríceps, peito e ombro, peito e costa, costa e bíceps, costa e posterior de ombro, costa e trapézio, infinita variação, juntando peito, tríceps, bíceps e ombro. Porém, pernas, o Criso não é muito fã não, hein rapaziada? Talvez a explicação dele ter a bundinha retinha ali, seja pelo simples fato dele realmente não curtir agachar. Mas vamos fazer o seguinte, ainda essa semana eu trago para vocês aqui o react do treino de pernas do Criso, para a gente fazer aquela análise minuciosa, eu e vocês, nós que somos especialistas, né? Para a gente ver o porquê que o Criso não consegue evoluir o glúteo, cara, vamos dar uma olhada, eu vou tentar trazer ainda essa semana, vou tentar não, eu vou trazer, com certeza, está batido o martelo, vou trazer o treino de pernas do Criso e vocês vão curtir para caramba aí, porque eu vou fazer um vídeo diferente, fechou galera? Então aguardem e agora se você ainda não é inscrito no meu canal, dá uma moral para mim, me ajuda a bater 60 mil, cara, estamos aí menos de 2 mil, cara, menos de 2 mil, estamos evoluindo, estamos crescendo, cara, esse mês a gente já subiu aproximadamente 900 inscritos, cara, então dá uma moral para o Igão, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e agora vamos dar play aqui no treino de peitoral do Criso. Galera, uma parada que a gente sempre comenta é o que? Os atletas, eles costumam ter uma cartilhazinha de treino, daquilo que eles seguem, né? Ou seja, geralmente, atletas do alto nível, eles sempre repetem ali os mesmos exercícios, por quê? Porque quando você repete o mesmo exercício, cara, você consegue progredir muito bem em carga, em número de repetição, em controle do movimento, coisa que é muito mais difícil, né, de você mensurar quando você fica fazendo os exercícios aleatoriamente. E o que que acontece, cara? Eu tenho a impressão que o Criso não tem essa cartilha de treino, por quê? Porque, ora, a gente vê o Criso começando com o supino reto, ora, a gente vê o Criso começando com o supino inclinado e vejam vocês, hoje o Criso me aparece aqui começando fazendo o supino inclinado, porém não na barra como é de costume, fazendo numa máquina aqui, cara, e diga-se de passagem, essa máquina é muito massa, já usei, é uma máquina, ó, coisa linda demais, beleza? Então, pra esse treino, o homem tá começando aqui no supino plano, na máquina, cara, tem pouco peso aí, né, cara, tem aproximadamente 50kg apenas aí, e assim, o Criso decepcionando, né, se no supino com barra livre ele usa uma carga próxima a essa, que sentido tem ele usar essa mesma carga numa máquina? Eu acredito que ele conseguiria pegar muito mais peso aí, mas é o Criso, né, e assim, às vezes é até chato a gente tá mencionando direto peso, 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 mas, cara, a gente tem que entender que hipertrofia, bodybuilding, tá completamente ligado à carga, é claro que as respostas aí de hipertrofia tá muito ligada à genética também, mas, cara, você tem que ter, tem que, tem que erguer carga, velho, não tem o que fazer, é necessário, ainda mais no nível que ele se encontra atualmente, beleza? Então, primeiro exercício do Criso aí, um supinozinho plano na máquina, sem tanta, sem tanta dificuldade, né, cara, só lembrando de você empurrar essa barrinha aí, a barrinha vem na direção do teu, do teu bico do peito aqui, né, mais ou menos na metade do peito, e aí você vai contraindo ao máximo. Qual que é a ideia dessa máquina? Essa máquina é legal porque ela faz isso aqui que eu já mencionei pra vocês, ó, repara só a distância que tá as mãos dele aqui, nesse momento, e repara quando ele chega no pico lá em cima, ó, como agora as mãos estão bem pertinhas, tá vendo? Então, é aquele bom e velho movimento do supino, em que você abre e depois fecha, e aí você consegue trabalhar toda a região do peitoral, inclusive essa região mais central aqui, famoso miolo de peito, beleza? Então, primeiro exercício é esse aí, ele pede pra adicionar 5kg, Criso, velho, porra, 5kg, doidão, 5kg, tudo bem que progressão é progressão, seja 1kg ou seja 100kg, mas, cara, tô com os braços e os ombros desse tamanho, com o spot atrás, com o cara ajudando atrás, e tu me vê aumentar 5kg, Criso, pelo amor de Deus, ó, vou falar uma parada pra você, Criso, se você não estiver no top 8 do Olympia esse ano, rapaz, eu não sei se vou te perdoar não, beleza? Então, beleza, rapaziada, o primeiro exercício foi esse aí, vamos passar pro próximo, na verdade, vamos ver, vamos ver qual que é a performance do Criso depois de adicionar 5kg, ó, se liga, pra mim não mudou muita coisa, pra mim ele continua sem se esforçar ao máximo, pra mim o Criso é um daqueles caras que, cara, eu não costumo dizer isso, mas eu acho que o Criso se apoia um pouco na genética, cara, de verdade, eu realmente acho isso, se você for pegar aí conversas privadas de grandes treinadores, eu tenho absoluta certeza que eles concordam com isso também, porque, claro que esses caras que são maiores aí e tudo mais, não vão estar dizendo isso na internet, como eu tô dizendo, mas assim, cara, não tem como, hein, Criso, vai, vai, é foda, é foda, a gente espera muito mais de você, mas beleza, vamos aqui, vamos acompanhar, vamos acompanhar que o Criso é um dos opens que a gente mais curte aqui no canal, então, tem que fazer uma maquiagem pra aceitar esse tipo de coisa, vamos passar pano pro Criso, próximo exercício, ele segue aquela mesma linha, galera, agora uma linha que ele sempre segue é, quando vai treinar peito e ombro, ele faz um exercício de peito e um exercício de ombro, depois do supino plano na máquina, ele tá fazendo aqui, é, uma elevação frontal, né, galera, muito interessante, agora o Criso, cara, ele fica lá em cima, ó, ó, o Criso, o Criso é complicado, porque, ó, ele tá em cima da máquina aqui, né, então ele tá encostado nessa haste, ó, ele tá com o ferro encostado na parte de trás dele, cara, o cara tá encostando a bunda no ferro e quando ele faz a elevação frontal, cara, ó só, o fato dele não inclinar um pouquinho pra frente faz com que o cabo, ó, passe no meio do rabo e dos ovos do Criso, o cara tá encostado com a bunda lá no ferro e ainda dá uma roçada com o cabo na hora do exercício, Criso, meu filho, vá um pouquinho mais pra frente, dê uma inclinadinha assim, ó, e puxa, você vai ter uma ativação bem massa da parte anterior do ombro, a parte da frente, e você ainda vai tá evitando de tá aí fazendo uma guilhotina nas bolas, cara, que isso, Crisão, como é que pode, velho, não, não, Crisão, vou pro próximo exercício aqui que eu já não aguento mais ver isso aí, esse cabo depois deve tá fedendo a ovo virado no caranguejo, mas beleza, rapaz, vamos seguir aqui, cara, esse exercício aqui é um exercício interessante do Criso, pouquinha carga, né, eu acho que tem o que aí, 20, 30 quilos talvez, é um exercício bem old school e é um exercício meio que um supino unilateral, cara, só que ele faz essa rotação do corpo aqui e ele empurra nesse sentido, ó, e coloca a mão aqui no teu peito e aí você faz esse exercício, ó, o simples fato de você fazer sem carga, o fato de você apertar o bíceps contra o teu próprio peito, traz aí um aperto bem grande no peito, né, então, é, principalmente nas antigas, a galera curtia muito usar esse exercício na intenção de trabalhar essa região mais medial aqui do peito, né, cara, mais central aqui, famoso miolo de peito, se você fizer aí, você vai sentir que realmente você consegue dar uma imprensada grande no peito, ó, mesmo sem carga, ó, mesmo sem carga, é por isso que a carga que ele tá usando aí não é tão expressiva, eu sou fã desse exercício, sinceramente, não sou, mas respeito aí quem usa, é uma parada que, principalmente, a galera da old school é muito apegada, e assim, tem muita gente que curte, né, cara, se você sente o músculo ali meio que dando aquela mastigada, você já, né, curte o exercício, acha que vai dar mais resultado, então esse é um exercício que você consegue fazer e consegue dar um pump no peito, ó, só empurrando pro lado aqui, ó, sem nem utilizar muita carga, e aí a gente vê o tamanho do ombro e do braço do Criso que realmente tá impressionante, né, cara, é assim, é um bagulho louco mesmo, muito foda aí, o Criso, esses dois grupamentos musculares talvez sejam os mais fortes do Criso, e assim, é um... Vocês já usaram esse exercício? Eu não sei o nome, de verdade, não sei o nome desse exercício, mas é um exercício que eu já vi muita gente usar, inclusive eu já fiz algumas vezes na minha academia antiga, na academia antiga que eu treinava, caiu a caneta, na academia antiga que eu treinava, ela tinha um supinozinho na maquinazinha reta, e geralmente eu fazia lá no final do treino pra dar uma bombeada de sangue no peito, se você usou, já comenta aqui, gosta, não gosta, qual que é a tua opinião a respeito desse exercício, quero ver se vocês acham que, pô, dá pra ser usado ou não, beleza, galera? Então, esse aí é o segundo exercício de peito do Criso, ele vai fazer uma pancada de série aí, e olha só, olha esse frame aqui, galera, olha o tamanho do Criso, velho, olha isso, olha só, a bista eslovaca, Michael Krizaneck, olha só, é um monstro, é um monstro. Ombro, braço, peito, o cara tá muito bem servido. E agora, galera, pro próximo exercício de ombro, ele vai fazer um exercício aí que a gente tem visto bastante, especialmente ele usar, né, ele gosta muito desse exercício aqui, que é a remada alta, cara, você vai pegar, vai colocar o peso, vai pegar aberto, praticamente reta o corpo ali, e vai remar trazendo a barra, né, bem próximo ao teu tronco, e dando aquela apertada monstra aí, tanto nos ombros ali, quanto no trapézio também, tá, rapaziada? Olha só o Criso, olha como é doido, né, cara, é muito foda ele, ó. Eu gosto, eu gosto pra caramba do Criso, a gente tá fazendo o react dele tem um tempo aí, acho que desde o início do ano, né, que eu conheci o canal do Criso, tenho feito muito react, tenho gostado bastante dele, e assim, minhas expectativas pro Criso esse ano é que ele consiga, cara, entrar dentro do top 10, mas eu espero que ele esteja do top 8, né, porque vejam, Brandão, Ian Valieri se aposentou, Brandão abriu off, Ian Valieri se aposentou, o William Bonner que disse que vai tirar esse ano de off, Big Remy ninguém sabe, então assim, dos 10 já abre pelo menos 3 vagas. O Criso é um cara que, assim, eu enxergo com potencial de, quem sabe até, cara, beliscar ali um top 7, top 6, top 6 eu acho bem difícil, mas eu acho que o Criso esse ano vai estar na 8ª posição, beleza? Olhando os caras que estão classificados hoje, acho que o Criso tem condições aí de ficar, pelo menos, dentro do top 10. Qual que é a opinião de vocês? Comenta aí pra mim também, beleza? Esse aí é o próximo exercício do Criso e ele vai terminar o treino de peito aí e ombro, né, cara, com aquele bom e velho estímulozinho lá no pack deck, né, o fly ali na máquina, com um range of motion bem legal, olha só a quantidade de fibra aqui, ó, tanto no peito quanto no ombro e no bíceps do Criso, né, fica bem bonito aí, o bíceps dele fica bem gigante também, cara. Cara, eu vou deixar um comentário nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no comentário, galera, e vocês podem fazer o seguinte, vou convidar vocês pra gente aprontar pra cima do Criso. Eu vou pegar, vou fazer um textinho em inglês, vou postar no comentário. Esse textinho é dizendo, Criso, dá um alô pro Brasil, a galera te assiste muito, e, cara, mostra teu físico inteiro pra gente. Vou postar isso aqui de comentário no canal do Criso, espero que ele veja, e eu convido a você, passa lá, tá aqui o link, quando acabar esse vídeo você clica no link, aí você passa lá no canal do Criso, copia o meu comentário, cola, beleza? E posta também pra gente colocar vários comentários lá, pra ver se ele faz uma atualização de físico inteira, né, cara? Pra gente trazer pra cá, pra ver como é que tá, faltam oito semanas, o físico ainda vai mudar bastante, então a gente tá numa data que talvez fosse legal aí pro Criso mostrar o físico por inteiro, beleza, galera? Então vamos fazer isso aí, dê uma passada lá se vocês quiserem, colem bastante o comentário lá, e curta também meu comentário pra dar relevância e ele ver, caso ele não veja, e é mais ou menos isso, cara, é somente isso mesmo pro treino do Criso, cara. Ele fez ali supino plano, né, supino reto na máquina, depois ele fez lá uma elevação frontal, né, com o cabo roçando o ovo e o ralvo dele, depois ele foi lá e fez esse supinozinho aí um tanto quanto diferente, pra pegar mais a região central do peito, faz uma remada alta, né, fez uma remadinha alta aqui, ó, depois desse aí ele fez uma remadinha alta, impressionante, e conclui com um pack deck aí pro peitoral, beleza, galera? Então treino bem simples, treino bem tranquilo, sem tanta complexidade, sem tanta mudança, nada tão diferente, diferente sim dos treinos anteriores dele, mas dentro daquilo que a gente tem por perspectiva de trabalho de peito e ombro, é algo muito comum que dá pra se repetir em praticamente todas as academias, fechou, galera? Então é mais ou menos isso aí, não esqueçam de passar lá e deixar o comentário no canal do Criso, o link tá aqui na descrição, tamo junto, é só o começo, e até o próximo vídeo, meus amigos, valeu!